TV Replay na cobertura do maior e melhor São João do mundo, eu estou agora. Onde estamos com uma fogueira de 11 metros de altura. E nós continuamos aqui na Estação Com. E ao meu lado, ele, que foi considerado o rei das trilhas. A primeira paratona de Padre Reis, eu estou em Caruaru. E eu estou em frente à mercearia Brasil. Aconteceu nos dias 4, 5 e 6 de novembro, aqui em Caruaru. Olá pessoal aí de casa, estamos aqui no Pátio de Arbentos do Esbozaga. TV Replay, o que é bom, se repete. E você vai conhecer toda a rapaziada agora, vem comigo. De Tuxa para a TV Replay. Continue aqui conosco na TV Replay. Começa o jogo. Vai batendo o gol, bateu o foco, mas ainda caiu para fazer a defesa. Meu amigo internauta, ligado ao vivo na TV Replay de Wagner Rosa. Batida, batida. Há torcedores de todos os lugares. Centração total, todos a dar a minha torre, bateu. E agora, bateu. Vai subir o gol, vai se acabar. Esse é baixo o gol, vai se acabar. O Centro está classificado para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Brasil vencendo 3 a 1. Tudo aqui no Replay Esportes. Parece pequeno, mas aqui é a entrada do paraíso. Estamos aqui ao lado do vice-presidente da CDP. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo. Que oração, o povo de Deus possa ser abençoado e andar em fé. Descronista de esportes. Não estava naquele lugar. Existe isso, eu não sei se engano. Polarizaram o tempo. Estadais de faculdade. Ordem com três. Portanto, aqui ó. Ei, mas pera aí. Ouço o vó tocando e muita gente. Não é hora pra chorar. Que boa hora pra cantar. TV Replay, é isso aí. Eu sinto saudade de Luiz. Porque eu ainda gosto de dançar. Não é hora pra chorar. Não é hora pra chorar. V investidor, eu ainda gosto de dançar. Daqui aeliadu. É hora pra chorar. Tatinia é hora pra cantar. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.